Aqui mostrando a você a beleza da natureza, da Mata Atlântica, do Rio Joanes, um rio importantíssimo aqui para a região metropolitana de Salvador. Dentro da área urbana, dentro da Grande Salvador, mas a gente vê que ainda tem bastantes lugares preservados, mas que falta uma atenção maior do poder público. Até para que haja um controle na questão da urbanização. A gente sabe que a habitação humana está invadindo esses espaços, a gente tem essa realidade, mas é importante que o poder público acompanhe de perto para ver como estão se dando essas ocupações. para que haja, antes de tudo, um controle e que possa preservar ainda esses espaços naturais dentro da cidade, dentro do centro, que eles sejam ilhas verdes para promover uma qualidade melhor de vida a essas próprias populações. Com certeza, muito verde, muitas espécies aqui, tanto vegetal como animal, muita água, um corpo hídrico importante, né? Rio Joanes abastece parte da indústria em Camaçari e muitas das cidades aqui da região. Há muitas barragens aqui, que abastece parte da população de Salvador e também de Laude Freitas. muito bonito, muito verde, então é importante uma preocupação com a população, empresas e também o setor público. A natureza é a vida, né? Sem ela é impossível a nossa sobrevivência. É preciso uma preocupação maior nesse sentido, de garantir que as gerações futuras, e por que não apresentem também, têm direito a usufruir disso tudo, né? É esse o papel nosso, é esse o papel do Color em Cidade, é esse o papel de todos os cidadãos que entendem, que sabem, que têm um compromisso com a vida, que têm um compromisso com o meio, com o meio natural, e com o próprio Deus, né? E preservar e garantir tudo aquilo que o grande Criador nos deu de presente. Eis o belo, eis a vida, que a gente aprenda a valorizar, né? Cada pequenino, seja ele animal, seja ele planta, seja ela flor, que a gente sabe entender o dom da vida que Deus nos deu, e preservar toda essa beleza que é essencial a ela. Legenda por Sônia Ruberti